Esse é o PH Shake, o lastro do momento Eu tava palmeando a favel Ela chegou e passou a mão na peça Falou que queria meu contatinho Que ia me chamar no zap pra marcar um negocinho Então feche a mão nas ideias dela Marquei depois do meu plantão com ela Então foi 10 a 10 no meu barco Bagulho bem sucedido e eu comecei plantar o saco Foi brigado de chota com piroca Ela me dando xerecada Só sentado na minha quadrada Foi brigado de chota com piroca Ela me dando xerecada Só sentado na minha quadrada Foi brigado de chota com piroca Ela me dando xerecada Só sentado no anão magnata Foi brigado de chota com piroca Ela me dando xerecada Só sentado no ventinho magnata Eu tava palmeando a favel Ela chegou e passou a mão na peça Falou que queria meu contatinho Que ia me chamar no zap pra marcar um negocinho Então feche a mão nas ideias dela Marquei depois do meu plantão com ela Então foi 10 a 10 no meu barco Bagulho bem sucedido e eu comecei plantar o saco Foi brigado de chota com piroca Ela me dando xerecada Só sentado na minha quadrada Foi brigado de chota com piroca Ela me dando xerecada Só sentado no anão magnata Foi brigado de chota com piroca Ela me dando xerecada Só sentado no ventinho magnata